Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E esse é o meu pão Jesus, Tu és meu pão A Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdido estou sem Ti Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E esse é o meu pão Jesus, Tu és meu pão A Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdido estou 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 sem Ti E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdido estou 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 sem Ti Legenda Adriana Zanotto